Meu nome é Leonardo, tenho 25 anos, sou de Miracatu, São Paulo Estou classificado para a próxima fase da Polícia Federal com 83 pontos Estudo pelo Alphacom desde 2019 no concurso da Polícia Rodoviária Federal Desde então estamos juntos nessa luta E graças a Deus deu tudo certo Então venho agradecer a toda a equipe do Alphacom, professores e ex-alunos que estiveram conosco nessa luta E estaremos juntos até após, se Deus quiser Obrigado